Bom, você falou que tem a galera lá que te segue, uns famosos e tal, trocam ideia lá com a página e tudo mais, mas tu tem um contato mais pessoal também com uma galera que é famosa? Tenho, tenho muita gente que... A GK e o Carlinhos foram as pessoas que me deram um pontapé inicial na página. Quando eu conheci eles, principalmente o Carlinhos, o Carlinhos já me divulgou várias vezes, até mesmo sem pedir, ele vai lá no stories e fala, gente, eu adoro essa página aqui, sigam. Então eu tenho um público muito fiel dentro da página, e aí com o passar do tempo, acho que com essas indicações, quando um artista faz uma indicação, outros artistas começam a seguir. Ah, esse fulano tá indicando é porque deve ser bom. Jesus voltou, ajuda a realizar meu sonho, a gente chega em 100 mil seguidores, 100 likes nesse vídeo, e o Igor vai confrontar o choquei, e vamos ver aqui o que vai acontecer, hein? A gente vai tendo um relacionamento além ali do direct, alguns por direct, outros mais pelo WhatsApp. A GK, por exemplo, a gente conversa besteira no WhatsApp. Legal. Vai além de... Quem que é choquei? Vamos ver se tá escrito aqui, choquei, não tem nada. Bom, vamos continuar. ...de pagina, de publicidade, de... E isso muda o que você... Vamos dizer que... Deus me livre, tá? Eu gosto da GK, de verdade. Mas vamos dizer que a GK faça uma merda amanhã. Isso muda... Eu vi que tinha uma pergunta no Flo sobre isso, você acredita? Você prefere perder um amigo, ou noticiar, ou soltar a notícia? Ah, então a choquei, ele publica notícias, né? Geralmente notícias impactantes, de gente que vai ser canceladas. Então, ele é bem amigo aí do pessoal. GK, Luísa Sonza. Vamos ver aqui se ele passa pano pra essa galera ou não. Ele quer a notícia mesmo. Acho que eles têm que entender que o perfil da choquei é um perfil de notícias. Entendeu? Eu não tô ali pra passar pano pra ninguém, e muito menos defender, ou soltar a aversão com torcida pra pessoa não se prejudicar. Essa semana, por exemplo, teve um caso de um influenciador que foi biscoitar nos stories, deu super errado, e eu sou muito amigo dele, muito próximo dele, e eu acho que ele contava que a choquei não ia soltar, e a gente soltou. Eu tenho que noticiar, não tem como eu fugir disso. Da Luísa Sonza sobre racismo, bem provável que não, porque a galera tá aqui, ó. Passa pano, sim. Luísa Sonza, a página não falou nada sobre o processo de racismo que ela sofreu. Pra Luísa, ele não só passou pano, fez um pano bordado de crochê com as iniciais dela, de forma especial, porque não falou absolutamente nada, e todo mundo sabe por quê. E aí? Aí ele pegou e mandou um direct, falou assim, nossa, valeu por me sacanear, tá, viu, por piorar a situação. Então, aí, obviamente, eu vi, falei, vou esperar um pouco, não vou responder com a razão, vou responder depois com o coração, e quando eu fui responder, ele já tinha apagado as mensagens. Entendi. É, porque é uma posição delicada mesmo essa. O Igor não acreditou não, hein, essa olhadinha pra baixo que ele deu ali, complicou, hein. Daí, né, de... Se você tem que entregar aquela informação ali, e é um cara que é teu amigo, pode acabar perdendo um amigo. Sim. Né? Já rolou? Tirando esse cara? Provavelmente ele... Não, não vai perder, não. Esse daí não... Ah, não respondeu. Acho que ele vai ficar chateado, mas não... Eu acho que não. As pessoas que eu me afastei mesmo foi mais por interesse, que eu achava que era amigo do Rafael, e na verdade era amigo por interesse da Choquei. Hoje em dia, por exemplo, eu já nem faço mais questão, às vezes, de puxar assunto com as pessoas por conta desse trauma que eu tenho, sabe? Porque depois acaba que eu mesmo me decepciono, são coisas que acontecem comigo mesmo. E é chato, né? Você fala, nossa, eu gostava tanto de fulano, hoje em dia eu nem olho na cara da pessoa mais. E aí, Brasil? Convenceu você, ou você não tá convencido que ele criou até um bordadinho com as iniciais da Luísa Sonsa no pano? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. ajuda a chegar no meu sonho de bater 100 mil seguidores, 100 likes nesse vídeo. Mercado Pago, Pix, tá tudo aqui de baixo se você puder ajudar. É nóis? Fui. Vídeo novo 11h18, hein?